A Claro continua com novidade pra você, preocupadíssima com a educação deste país e o Brasil precisa de muita educação. Olha que compromisso social bacana, que legal. A Anitta tem um recado lindo, maravilhoso pra dar pra gente aí. Anitta, conta pra gente essa novidade da Claro, por favor. É, pra mim e pra muitas pessoas que conheço que só tem celular pré-pago, tá bem difícil estudar e se preparar pro futuro. Sem as aulas presenciais é fundamental ter internet pra estudar. Por isso, quem tem prezão agora tem acesso ilimitado ao Descomplica, plataforma de estudos online pro vestibular. Sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. É a Claro deixando o sol entrar pra todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Arrasou, hein, Claro? Claro. Descomplica! Para ajudar todos os estudantes do país, a Claro liberou acesso ao Descomplica Enem, a maior plataforma de estudos online do mundo. Isso mesmo. Todos os clientes do Prezão da Claro terão acesso gratuito à plataforma de estudos e sem consumir o plano de internet móvel. Tudo por meio do smartphone, que em muitas casas é a única forma de acesso. É o Prezão da Claro no celular e educação na cabeça. Só mesmo a Claro, que novidade show de bola pra você. Lindo, lindo demais. Acesso ao Descomplica sem pagar nada e sem descontar nada da internet. 6 GB, mais WhatsApp, mais ligações ilimitados. R$ 29,90 por mês. R$ 29,90 por mês. É isso mesmo? É a Claro? Fique ligado, descomplica a Claro preocupada com a educação desse nosso Brasil. Valeu, Claro! Claro!